Sai, cara, munição Eu tô com munição Pá, não tem havendo os humildes de troço não, vamos voltar Eu quero fugir do lugar, por que eu vou voltar pra dentro da cidade? A cidade não é uma amaldiçoada Não, é uma amaldiçoada Inscreva-se! Sério? Sério? Não faz nada, não faz nada Obrigado Aí sim Vale Obrigado Humor Não deixe ele puxar em você Tenho certeza que você não vai atirar Pudeu Só volta Descante Não, não, não Caraca O bicho não tinha morrido, mano Tem que trocar de arma, na moral Militar Be honesto a Deus, militar A cabeça Vem, vem, vem Deus Caraca Superbord Nossa, você esse barulho de cor Sim Sim Cara, nem lembro do caminho aqui É tudo indigno, cara Cara, eu acho que eu passei pro caminho certo sem comer Ou não Não sei onde eu tô Não, não Não, não Não, não Não, não Protége o cara Cara, eu achei a saída sem comer Cara, eu achei a saída sem comer As armas estão aqui Vem na casa da farm Vem na casa Tá pronto para morrer a realidade dele Ego Ego Fica bom É, atrás dele Deixe Fechando essas portas abertas Eu fechei tudo Vamos Ó, eu tô no meu bicho, deixa eu correr Eu tô no meu bicho Vou pular Eu não aguentei não, mano Tô matando até o bote Ah, não Meu Deus, eu não tô vendo nada Eu pulei no arame tão afado Ah, o Smoke quebrou a parede pra me matar Lois, me ajuda Eu não te botei, eu não botei fogo em você, não Lois, me ajuda Nossa, isso é karma Olha que bonito você sendo enforcado, cara Olha que da hora Que miserável É, eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Miserável Eu tô com medo Eu acho que isso é o meu É sempre o Smoke pra me arrebentar, mano. É bom que dá mais emoção, pô, tá no fácil, tá no normal, né, cara. Aí eu vou ter que curar a pessoa, não. Eu não vou ter isso a vida toda. Não precisa essa cura aí, não. Mas ainda não, deixa eu te ajudar. Sai, sai. Você está brigando, mano. Cara, eu vou lá pegar meu kit. Meu kit não, meu irmão. É, não, cara. Damnit. Consegui ali, aça. Cara, pega, pega. Sai, 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 sai. Poder, bote. Eu não entendo. Eu não entendo. O tapa do zumbi quebra a porta e meu time não quebra. Eu não entendo. O bicho usa um monte de ferro, mano. O bicho usa um monte de ferro, mano. Olha o tanque aí, ó. Aqui em cima é a pior coisa pra gente fazer um chicar, mano, contra o tanque. Agora tá seguindo. Vou lá fora, hein. Tô vendo, tem? Tem, ó. Vi, ele tá tentando subir na casa. Não, não vem nenhum, não. Ele entrou na casa. Tá subindo no escarro. Não, ele voltou. Ele vai pela janela. Tem um bacana. Eu traí de sol a ele. Isso é bom. Mas? Ah, ele agarrou, mano. Na porcaria da mesinha. Eu ia pular a janela pra travar ele de novo. O problema é dessa arma aqui que a janela está muito baixa. A janela é muito baixa, mano. Se eu fosse a 12, eu já tinha arrebentado ele, né? Tá, agora eu já botei bem pra me ajudar. Closedown. Tá, kinda. Vem, ato. Reloaded! Father 2! Póra ra tax Beyonce. Fina 2016. Fina 2017. Nossa ideia pra onde que tem que ir. Tem que esperar o carro aparecer pra nos resgatar. Olha o Jockey. O O O B pode virá-lo. Agora eu só vejo solar ele, vai lá. Será que os bot vão te ajudar, mano? Não se tá errado pronta. Já sei! Ai... Fala! Vamos lá! 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 Aí, mesmo o time batando, ficou fácil ainda. Tenta direitinho isso. Não sei. É um mistério. E morreu. Aí o próximo mapa é a gente do lado desse morrinho aí. Que horrível. Ai, ninguém morreu, pô. É isso aí. Valeu. Os bots tão matador do caramba, mano. Menos fogo amigo, 31 só de monotón. Na minha pontaria geral, foi 38% de longe. Foi o pé que os wagonistas. Sra. Obrigado. Agora, eu peço tudo aqui.